Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção de traição Eu vejei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Cinco da manhã um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Chorei, 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 chorei Quando acaba o show Você vem me ver E com você eu vou A cidade em um Luz e Gideon Num hotel a beira-mar Eu vou me entregar Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos juntos No carro, naquela casa de praia, eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Oh, 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 oh É um desejo surreal Amor perfeito fora do normal Baby, não dá pra esquecer Amor gostoso que eu faço com você Você não sai da minha cabeça Sou toda a sua indefesa Eu quero ter você pra mim Eu quero sim Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Você sabe que não tem pudor Quando estamos juntos No carro, naquela casa de praia, eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia Todo dia pra fazer amor Até amanhecer 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 É o próximo Eu quero Meio Que me afastei De todos Que nem ligo Pros amigos Dizem que sou outra Que meus movimentos Estão dirigidos Pros teus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito Te perdoo, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu termínio Prefiro me chamar de louca E que prossiga a minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca Fora de controle E você controla todos meus sentidos E me afastei de todos Que nem ligo pros amigos E dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos E já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoa Sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque tua amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti Me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo Deus caprichoso Porque a história de nós dois São suficientes para o meu delírio Prefiro me chamei de louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Me chame de louca Simone Morena Não dá mais afilando Baby Vou seguir minha vida Longe de você Tenho que aprender A viver sozinha Eu sei vai doer Mas vai ser assim Entendi Que tudo o que senti E tudo o que vivemos Não foi bom pra mim Tenho que aceitar E partir pra outra Eu não sou a outra E nunca serei Sai daqui Sai daqui Não venha assim Não quero Não me toque Me solte por favor Você me perdeu pra sempre Entendi Entendi Que tudo o que senti E tudo o que vivemos Não foi bom pra mim Tenho que aceitar E partir pra outra Eu não sou a outra Eu não sou a outra E nunca serei Eu não sou a outra 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 E nunca serei Simone Morena Simone Morena Eu não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não quero mais Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca E no passado era só te ver Que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste E em mim tu acreditas Juro eu tentei, final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer É triste isso dizer Mas é sincero Fazer te chorar Não sou capaz Não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor A juras de amor Mas eu não Não quero mais Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor Mas eu não Não quero mais Quero mais Terça-se Duas 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 Simone Morena Feche os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo Que me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Lay the whistle Touch me now I close my eyes Dreaming the way Must have been love But it's over now Must have been good But it's over now Must have been love But it's over now Must have been good But it's over now A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Simone Morena Mais apaixonada Do que nunca Você jurou pra mim Que vai me amar Eu não consigo mais Te esperar A ânsia foi maior E eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite De amor Nossos papos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais Você jurou demais E não me deu Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas Do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas Do amor O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei Me fez feliz E me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas Do amor E me mostrou E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Simone Morena O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar não vou Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Eu preciso aprender a falar não vou Cê não gosta de mim, cê não gosta de mim Cê não gosta de mim, cê não gosta de mim Cê não gosta de mim, cê não gosta de mim E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Esse erro gostoso Quem é que nunca teve um erro gostoso na vida? Aquela pessoa que você vai e volta Que você não consegue desgrudar Porque o negócio que ela faz é bom demais Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Em versos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Queria ser o segurança da boate pra falar Em versos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vai torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Você tem namorado moça Você tem namorado moça Eu tenho raiva de você Porque cerveja vem demais Na cama você tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cerveja vem demais Na cama você tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Quem nunca chutou o balde E quis pegar ele de volta Que atira a primeira pedra viu Simone Morena Simone Morena Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver de momentos Será que você não tá enxergando? Que o time a mente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver como sujeito? Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Feliz jogo Bem que eu tenho мнê房 Eu sei que a nossa abrigou O tempo que cê tá fazendo com o seurom E m optional É que a nossa bebida Vai amor que eu te espero Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Simone Morena Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Quando te encontrei Me apaixonei E me entreguei Teu jeito me atrai Tira minha paz Só de imaginar você Teu olhar cedo E seu corpo me conduz No lance de prazer Se você se for Como vou ficar Se eu te perder A gente ficou Fizemos O amor não dá pra esquecer Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Não vou perder você Você pra ninguém Não vou perder você Pra ninguém Simone Morena Simone Morena Quando eu te encontrei Me apaixonei E me entreguei Teu jeito me atrai Vai tira minha paz Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Você me conquistou Eu quero mais Não vou perder você Pra ninguém Pra ninguém Você me conquistou Eu quero mais Me fez mudar Que pressa Não deu pra segurar Que pressa não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Faz nascer o sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa Não deu pra segurar Não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar E tudo que você sonhar Porque eu te amo Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Vou te dar meu amor Vou te dar meu amor Nessa canção Porque eu te amo Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera da paixão Espera da paixão Espera da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Vai ser sempre assim Você está em mim Estou em suas mãos Não importa o que você está Não importa quem você é Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza Mas a tristeza E o desespero Te fizer chorar Não importa de onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizer chorar Não importa de onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Ele compreende o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Mas sim pra te preparar Leia o seu caminhar Eu sei que o tempo pode afastar a gente Mas o tempo afastar a gente É porque o nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem O meu tempo Não mais Simplesmente sei que tudo o que foi Importante pra mim Minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa armadura Nessa vida dura Não sou Indiana Jones Então sem aventura Porque Só tinha conhecido Gente louca Tinha medo de Eu te amo Sai da minha boca Até que um dia ele saiu Eu gelei Te olhei Você disse Eu também sorriu Maluca o suficiente Pra gostar de mim Corajosa O suficiente Pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado E te encomendado Teria feito exatamente assim Ela me disse Vai E eu disse Já vou Ela me disse Volta E eu disse Oi Que saudade de você Debaixo do meu cobertor Ai Que saudade de você Debaixo do meu cobertor Com imenso prazer Budmila Always Eu sei Que o tempo pode afastar a gente Mas se o tempo afasta a gente É porque o nosso amor É fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Não mais Simplesmente eu sei que tudo que foi Importante pra mim Da minha vida se foi Então me fez ser assim Dentro dessa amadura Nessa vida dura Não sou Indiana Jones Então sem aventura Porque Só tinha conhecido Gente louca Tinha medo de um Eu te amo Sai da minha boca Até que um dia ele saiu Eu gelei Te olhei Você disse Eu também Eu sorriu Maluco o suficiente Pra gostar de mim Corajoso o suficiente Pra ir até o fim Se eu tivesse te desenhado E te encomendado Seria feito exatamente assim Ele me disse Vai Eu disse Já vou Ele me disse Volta Eu disse Oi Que saudade de você Embaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Embaixo do meu cobertor Ele me disse Ele me disse Eu disse Já vou Ele me disse Volta Eu disse Vou Ai que saudade de você Embaixo do meu cobertor Ai que saudade de você Embaixo do meu cobertor Obrigada É isso É isso S-Unity Aquele abraço Tudo isso se inclui Não vai tomar É isso 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 F-Unity Eu me lembro com detalhes Daquela manhã Cada palavra que ouvi de você Já estava tudo armado e eu Sem esperar Te vi chorando Fiquei sem entender Sei que existe outra pessoa Mas não tenta Faça o que quiser Pra você voltar Paixão Paixão Eu sei que ainda é tempo Pra gente se acertar Eu sei que esse gesto vai trazer você pro nosso lar Palavras vão ao vento Palavras vão ao vento Te perder não deu não dá Aprendi com você que sempre acreditou O milagre do amor O milagre do amor Aprendi com você Os nossos sonhos se tornando Realidade No fundo Você vai se lembrar Será que existe outra pessoa Ou me enganei Descanei, esse amor tem mais poder que vencer Mas só eu sei que ainda é tempo pra gente se acertar Eu sei que esse gesto vai trazer você pro nosso lar Palavras vão ao vento, se perder não deu não dá Aprendi com você que sempre acreditou Eu quis a te fazer lembrar, que sempre te amei pra valer Perdão, eu não queria chorar, entendeu? Só vou ser feliz com você Isso aí meu parceiro Silvinho, não somos melhores nem piores Apenas diferentes Valeu parceiro, é isso, FUnity Xandão Music, o estúdio do sucesso FUnity Onde foi parar todo aquele amor? Por que partiu assim, tô sentindo tanta dor Tudo ao meu redor, me faz lembrar você Não sei o que é pior, te ver com ele ou não te ter Todo dia eu tento te esquecer, mas eu não consigo Tô pedindo força a Deus para viver Vejo em teu olhar, parece estar feliz Eu tento entender, o mal que eu te fiz Não quero mais chorar, só me enganou Fiz tudo por você, e não me deu valor Não quero mais chorar, quero outro amor Onde foi parar todo aquele amor? Por que partiu assim, tô sentindo tanta dor? Tudo ao meu redor, tudo ao meu redor Tudo ao meu redor, me faz lembrar você Não sei o que é pior, te ver com ele ou não te ter Todo dia eu tento te esquecer, mas eu não consigo Tô pedindo força a Deus para viver Vejo em teu olhar, parece estar feliz Eu tento entender, o mal que eu te fiz Não quero mais chorar, só me enganou Fiz tudo por você, e não me deu valor Não quero mais chorar, só me enganou Não quero mais chorar, só me enganou Como fazer pra esquecer teu beijo Ah, se eu soubesse como fazer Pra corrigir teus defeitos Se alguém me dissesse como fazer Pra esquecer um dia de sol Um beijo na chuva Pra onde vou? Eu penso que você vem E o meu corpo também Baby, eu já não sei viver Sozinho, sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim Baby, eu já não sei viver Sozinho, sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim É você perto de mim Ai, eu vou além com você, meu bem Desvindar todos os segredos que você tem Te entregar meu mundo Meu corpo, minha alma Recuperar em um segundo Toda a sua falta Quero saber O que te faz a cabeça Ah, se eu soubesse como aprender A te deixar sem defesa Alguém me dissesse como fazer Pra esquecer um dia de sol Um beijo na chuva Tudo de bom Que eu quero você já tem E muito mais E muito mais, meu bem E muito mais, meu bem Baby, eu já não sei viver Sozinho, sem você Falta alguma coisa aqui É você perto de mim Baby, eu já não sei viver É você perto de mim Falta alguma coisa aqui Falta É você perto de mim É você perto de mim É você perto de mim Não nasci pra competir Mas para superar A mim mesmo É você perto de mim Te abraçar Olhar nos teus olhos Sempre eu acordar Sentir teus carinhos E agradecer A Deus todo dia Por te conhecer Já tivemos fases Boas e ruins Sorrimos, choramos Estamos aqui Tentaram até Te separar de mim Mas o amor mostrou Que não é fácil assim Um sentimento verdadeiro E tão bonito Que fez de nós A fortaleza indestrutível E nada nesse mundo É capaz de derrubar Sempre que alguém vier Tentar plantar maldade Responderemos com a nossa Felicidade Ninguém pode mudar O que o destino Reservou Pra nós Vou mostrar pra todos Que eu te amo Que eu sou ao seu lado Que eu faço planos Sei que você Nasceu pra mim Nossa história Nunca vai ter fim Um sonho que Virou realidade Mistura respeito De sinceridade Nada vai nos separar Não há limites Pra gente se amar Nas melhores coisas da vida Não podem ser vistas Nem tocadas Mas sim sentidas Pelo coração Como é bom Poder te abraçar Olhar nos teus olhos Sempre ao acordar Sentir teus carinhos E agradecer Adeus todo dia Por te conhecer Já tivemos fases Boas e ruins Sorrimos, choramos Estamos aqui Tentaram até Te separar de mim Mas o amor mostrou Que não é fácil assim Um sentimento Verdadeiro E tão bonito Que fez de nós A fortaleza Indestrutível E nada Nesse mundo É capaz De derrubar Sempre que alguém Vier tentar Plantar maldades Responderemos Com a nossa Felicidade Ninguém pode mudar O que o destino Reservou Pra nós Vou mostrar pra todos Que eu te amo É só ao seu lado Que eu faço planos Sei que você Nasceu pra mim Nossa história Nunca vai ter fim Um sonho que virou Realidade Mistura respeito E sinceridade Nada vai nos separar Não há limites Pra gente se amar Playilce FUnity Pra tocar Seu coração Xandão Music O estúdio Do sucesso Playilce F1 Todo sonho deve ser Infinito Nós fizemos planos Tão bonitos Eu acordei Sem os carinhos teus E você se foi Sem nem dizer adeus Não posso entender Não sei o que aconteceu Como foi te perder Na vida sempre aprendi A nunca desistir E vou até o fim Pra ter você Pra mim Não existe limites Quem ama nunca desiste O amor que é assim Uma história sem fim Tão difícil aceitar Vou tentar disfarçar O vazio Que veio habitar No meu bem Eu levo a vida Sem sentido Do que vale o coração Está partido E ao menos vem Me diz o que eu te fiz E se eu errei Eu juro que não quis Não posso entender Não sei o que aconteceu Como foi te perder Na vida eu sempre aprendi A nunca desistir E vou até o fim Pra ter você Pra ter você Pra mim Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Como foi te perder Na vida eu sempre aprendi A nunca desistir E vou até o fim Pra ter você Pra mim Eu levo a vida Sem sentidos Nós fizemos planos Tão bonitos Eu acordei Eu acordei Sem os carinhos teus E você se foi Sem nem dizer adeus Não posso entender Não sei o que aconteceu Como foi te perder Como foi te perder Na vida eu sempre aprendi A nunca desistir E vou até o fim Pra ter você Pra mim Tem a quem você ama Asas pra voar Raízes para voltar Motivos pra ficar Eu não quero mais viver assim Somente imaginar O amor tão forte Deixa a gente assim Simplesmente agonizar Que o amor que a gente sente Um do outro Não pode esperar Não deixa o tempo passar Vem amor Não faz isso comigo Me mostre o paraíso Quero tanto te ter Vem amor Não vamos jogar fora Essa é a nossa Bela história Vamos logo se ver O amor é o que a gente O amor é o que a gente deve cultivar Somente ele tem o tom de cura O que Deus uniu Ninguém pode separar Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Não faz isso comigo Me mostre o paraíso Quero tanto te ter Vem amor Não vamos jogar fora Essa é a nossa Essa é a nossa Bela história Vamos logo se ver Enquanto você Poucos outros querem Você nunca será ninguém Eu não quero mais viver assim Somente imaginar O amor tão forte Deixa a gente assim Simplesmente agonizar Que o amor que a gente sente Um do outro Não pode esperar Não deixa o tempo passar Vem amor Não faz isso comigo Me mostre o paraíso Quero tanto te ter Vem amor Não vamos jogar fora Essa é a nossa Essa é a nossa Bela história Vamos logo se ver Vem amor Não faz isso comigo Me mostre o paraíso Quero tanto te ter Vem amor Não vamos jogar fora Essa é a nossa Essa é a nossa Bela história Vamos logo se ver Vamos logo se ver Vem amor Eu senti tanta saudade de você, tanta vontade de te ver Mas não vou te enganar, hoje eu acordei disposto a mudar Não tá certo esse lance entre nós três, sei lá o que o destino fez Não faz parte de mim enganar alguém, eu nunca fui assim Tô me sentindo mal, fazendo tudo errado, eu ligo pra você com ela do meu lado E finge estar falando com alguém que ela conhece Melhor eu pôr um fim de vez nessa loucura, porque o tempo todo a gente se procura Então fecha comigo e vamos ver o que acontece Eu vou chegar em casa e terminar tudo com ela Pegar o que for meu, dizer adeus, tô de partida Só vamos conversar, se eu demorar você me espera Quem mais sofreu fui eu, pra encontrar uma saída Eu escolhi você pra minha vida Fecha comigo, me dá abrigo, eu não consigo, nem acho justo Amor dividido, viver de susto, se é com você que me completo Ficar com ela não acho certo Melhor eu pôr um fim de vez nessa loucura, porque o tempo todo a gente se procura Então fecha comigo e vamos ver o que acontece Eu vou chegar em casa e terminar tudo com ela Pegar o que for meu, dizer adeus, tô de partida Só vamos conversar, se eu demorar você me espera Quem mais sofreu fui eu, pra encontrar uma saída Eu escolhi você pra minha vida Muitas vezes, com a última chave, abre a porta para o sucesso E aí